Quanto ganham os medalhistas olímpicos de cada país? Pela primeira vez na história, a Federação Internacional de Atletismo estabeleceu um prêmio de 46 mil euros aos campeões de ouro em Paris. Mas, além disso, cada país dará recompensas diferentes aos seus atletas. O Canadá, os Estados Unidos e a Alemanha oferecerão entre 20 e 37 mil dólares aos medalhistas de ouro. Já a França e Singapura darão mais de 100 mil dólares aos seus campeões que ocuparem o topo do pódio. O maior prêmio será pago por Hong Kong, que dará 768 mil dólares aos atletas que carregarem a medalha de ouro. O Brasil pagará 350 mil reais aos medalhistas que levarem ouro nas provas individuais. Os atletas de prata e bronze ganharão 210 e 140 mil, respectivamente. No caso de países como Cazaquistão e Malásia, além do dinheiro, os atletas receberão apartamentos e carros. Mas o Reino Unido, a Suécia e a Noruega não oferecerão qualquer recompensa monetária aos seus medalhistas. O que você acha que precisa mudar no incentivo e apoio aos atletas olímpicos aqui no Brasil?